Quem colocou limites para os meus sonhos? Quem disse que eu não posso fazer meu futuro? Quem disse que eu não consigo? Eu faço as minhas escolhas. Eu decido os meus passos. Eu sou responsável pelo meu sucesso. Eu posso chegar lá. FIB Superpossível. Prova 29 de outubro. FIB Superpossível.